A oferta especial de hoje trazendo para vocês um utilitário Strada Freedom 1.3, ano 2022. Excelente oportunidade para quem quer um carro para passeio, que é toda completa, ou para trabalho, que tem uma carroceria grande. Então, precisou de um carro bom, de qualidade de procedência? Venha para a Stop Car, que aqui a sua satisfação é o nosso sucesso. Vem!